Olá, olá, tudo bem? Hoje aqui no Bike é Legal nós vamos pedalar e pedalar muito aqui na cidade de São Paulo, Zona Sul, saindo lá pro fundão mesmo do sul da cidade. Nós vamos inspeccionar as estruturas que estão sendo inauguradas hoje da Rota Márcia Prado. Sabe aquele bololô lá da imigrantes que a gente não podia acessar, a rota de manutenção pelos imigrantes? Então você vai ver hoje o que foi feito pra gente ter a Rota Livre ao Mar, Rota Márcia Prado, São Paulo a Santos. Saída, Estação Grajaú, direto até aquela região da interligação da Ecovias. Bora pedalar? Bom, antes você já sabe, né? Curta e compartilhe este vídeo, inscreva-se nas nossas redes sociais e sem mais delongas, bora pedalar! Primeira balsa da APA Bororé Colônia. Nós vamos passar por duas delas hoje. Tem fila de ciclista e a gente já vai indo que é pra não perder o espaço. Tá bem organizado, coisa que nem sempre foi. Em 2010, isso aqui lotou de ciclista. Eram mais de dois quilômetros de fila e atrapalhou bem a operação dessa balsa. Agora, olha que legal, tem uma lateral só pra pedestre ciclista, bastante ampla, coube todo mundo que tava naquela fila quando nós chegamos e ainda tem o espaço para aqueles que ocupam muito mais espaço, que são os automóveis, os motoristas. Numa estimativa bem feita, tem 40 pessoas em automóveis, mais ou menos umas 30, 40 dentro de um único ônibus, pra pelo menos 160, 170 ciclistas numa área bem menor, um terço da área dos automóveis. Olha aí, pensa um pouco o que é mais eficiente em termos de ocupação de espaço e de otimização de toda a infraestrutura urbana quando a gente vai num transporte que pode ser considerado de massa, que é pedalar. Em 2008, a gente foi barrado no baile. Veio a polícia e nos tirou da estrada. Em 2024, portanto, faço as contas aí, bastante anos depois, estamos aqui abençoados de alguma forma que é a não interferência do poder público pra gente poder descer. Não, fantástico isso. Antes mesmo disso, ninguém conseguia descer pra praia. Isso é o sonho de 99% dos ciclistas. Hoje, a gente pode, a gente pode ir pra uma rota segura, a gente pode chegar lá e ninguém vai impedir. Corre do Caramelo, porque a gente sofre um pouquinho com eles, né? É o treinamento perfeito pra qualquer ciclista. Aí, ó, segue lá gente no Insta, pedal Corre do Caramelo. E eles precisam conhecer o Zé Caramelo, o único cachorro caramelo, que é o nome dele, que adora ciclista. A ideia da rota é como se fosse uma rota de Santiago. Ela tem vários ramais. A ideia é que a pessoa vá seguindo as setas e vai escolhendo o trajeto. Então, ele vai poder fazer aqui, todo final de semana, sempre fazer um trajeto diferente e sempre chegando na praia. Márcia, ela gostaria de estar aqui, entendeu? Ela trocaria o nome dela pra estar aqui. Ela era uma ativista, como a gente, como todo mundo aqui. E é bom agora aumentar, é melhorar isso, é melhorar a sinalização, melhorar porque as pessoas possam vir por conta própria, entendeu? Sem GPS, sem nada e inundar de ciclistas aqui. Agora vai ser isso. A gente tem que continuar pedalando e continuar reclamando que não tem a sinalização. Mas a gente tem que continuar reclamando, mas sempre vamos manter isso daqui. Depois de 22 quilômetros pedalados, estamos na estrada Capivari, bem debaixo da rodovia dos imigrantes, quilômetro 36. Através dessa trilha, nós poderíamos acessar a rodovia dos imigrantes. Porém, a ciclovia que vai nos permitir pedalar no contra-fluxo não está aqui. Ela só vai estar 2 quilômetros mais adiante. Conclusão, nós vamos ter que pedalar uma enorme alça nessa estrada que vai lá longe e depois vai voltar pra passar de novo debaixo da imigrantes a apenas 2 quilômetros mais pra frente. Aí sim, nós poderíamos acessar a Rota Márcia Prado. Aí eu pergunto, puxa vida, 2 quilômetros apenas não poderia ter nos colocado já direto aqui na rodovia dos imigrantes? Por apenas 2 quilômetros, nós vamos ter que pedalar no mínimo mais 8. Agora é o acesso para a rodovia dos imigrantes e nós vamos pedalar no contra-fluxo. E essa daqui foi a solução que eles arrumaram, uma escada. Uma escada significa que handbike não sobe, cadeirante não sobe, pessoas como eu que não conseguem carregar peso também têm muita dificuldade. Ou seja, essa escada, ela determina a inacessibilidade da Rota Márcia Prado. Isso é algo que a gente tem que continuar a pressionar. O correto é rampa, no máximo de 6%, plano, 6%, plano, que são as rampas obrigatórias para cadeirantes. Pouca inclinação e alguns trechos em plano. Só que isso significa mais concreto, mais construção e, no caso, mais custo. Olha só a maravilha desta ciclovia segregada em relação à rodovia dos imigrantes. Mais 4 quilômetros até a passarela em cima da interligação. Perfeita, maravilhosa. As rodovias brasileiras de alta velocidade, para poderem proibir a nossa circulação, têm que fornecer uma alternativa com uma qualidade, no mínimo, igual a esta. Isso está na lei. Direito de ir e vir, mais o artigo 58. Você não deve proibir, e sim permitir, incluir, dar alternativa. Promover acessibilidade mais inclusão. 4 quilômetros de ciclovia perfeita, até a passarela que passa por cima da interligação. A união entre a rodovia dos imigrantes e a rodovia Anchieta. Voltamos numa ciclovia, dessa vez, numa descida deliciosa, muita velocidade. Até o espaço onde já foi aquele comércio conhecidíssimo, que era o Rancho da Pamonha. A partir daí, a ciclovia acaba e segue por uma estrada, em terra, pela reserva da Serra do Mar. Faz três meses que não chove e veja só o piso, molhado e escorregadio. Bicicleta de cicloturismo, que é bicicleta de asfalto, chega aqui e é um desafio. Eu mesma vim chacoalhando bastante. A solução será seguir a linha de desejo. Continuar pelo acostamento no contra-fluxo entre o Rancho da Pamonha e até aqui, onde estamos. Confluência com a estrada de manutenção. Mais ou menos uns dois quilômetros. E com isso, acabamos de conhecer todas as novas estruturas da Rota Marcha Prado, que faz com que a gente tenha, todos os dias do ano, um acesso ao mar. Sem nenhum litígio, em teoria, com a Rodovia dos Imigrantes, que proíbe ciclista neste trecho que nós estamos. E aqui começa a estrada de manutenção. São mais 40 quilômetros para descer até o mar. Para quem acompanha a nossa luta desde os anos 2000, 2008, essa é uma grande vitória. Porém, muitas coisas devem ser melhoradas. No meu entender, a principal delas é fazer com que esse trecho de terra seja substituído por uma continuação da ciclovia pelo contra-fluxo da imigrantes. Com isso, a gente não afeta o meio ambiente. Outra coisa que a gente também pode rever, é por que não fazer um acesso no quilômetro 36? E também questiono, tem que mesmo ter escada? Bom, a gente quer saber a tua opinião. Se você pedalou por essa rota, você tem muito mais coisa para dizer. E nós queremos saber, aqui nos comentários, o que você acha, o que você interpreta da Rota Marcha Prado, dessas infraestruturas e para onde a gente deve ir. Da minha parte, eu considero hoje um dia que a gente consagra uma vitória. Desde a bicicletada interplanetária de 2008, quando fomos barrados na imigrantes, ou mesmo aquela de 2017, quando fomos ovacionados por bombas de efeito moral, hoje é uma vitória. E de vitória em vitória, a gente chega aonde quer, não é? Então já sabe, né? Gostou? Curta e compartilhe este vídeo. Inscreva-se nas nossas redes sociais, Kawaii, TikTok, Instagram, aqui no YouTube, clica no sininho, está vendo essa galera aqui? São os fãs, os apoiadores aqui do Bike é Legal. A todos vocês, o nosso muito obrigada. E vambora pedalar, e vambora exigir infraestruturas nas estradas, porque cicloturismo é economia sustentável. Valeu? Tchau!